Boa tarde pessoal, nós estamos aqui na entrada de Joinville para mostrar uma casa centenária aonde teve um destelhamento por causa do vento que teve na noite passada Olha só o estilo desse casarão centenário e logo olha na minha frente a minha esposa maravilhosa vamos dar uma volta por aqui por trás Olha só o detalhe dessa casa Estelha lá também E lá vai minha esposa para trás de novo Olha só ali em cima do vento que teve Olha só o detalhe dessa casa Cenária bem na entrada de Joinville Olha só que casa maravilhosa E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo deixe seu comentário, sua curtida, seu like E até o próximo vídeo diretamente da cidade de Joinville